Aí, não vai deixar de ouvir os 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais, hein? Link na descrição. Eu estou com medo, cometi apenas um erro, ouço os vidros se quebrarem, foi minha culpa, eles nos encontrarem, meu pai decide lutar pra tentar nos proteger, ouço minha mãe implorar, me pedindo pra eu correr, as guerras são cruéis demais, honra e ilumina, a banda me revela que ninjas de Kondorra tiraram a vida dos meus pais, Eu não sei o que fazer, eu não tenho o que comer, sinto minha vista escurecer, cachorro que eu vou morrer, cachorro me encontra, eu vou chamá-lo de tíbia, agora é meu único amigo, agradeço a você, se não tivesse me acordado, eu não teria morrido, bato de porta, não importa, pra comida tentar encontrar, Mas a resposta que sempre que ouvimos é Eu não tenho nada pra agitar, vá procurar em outro lugar Lágrimas que baixo da chuva Nunca vou esquecer a dor, naquele momento, porque a dor se transformou em ódio Música Se inscreva no canal. No Brasil não vai, no Brasil não vai, no Brasil não vai, no Brasil não vai. Na crise da morte, eu fiz dois novos amigos, também são órfãos de guerra, cora e arco. Nunca mais vamos passar fome, se não tiver opção a gente rouba pra comer. Por um ver palavras bonitas, não vão nos fazer sobreviver. Num campo de batalha, uma cuna explode bem onde passamos E a explosão atinge o meu cachorro e a rico que eu faço ele não tá respirando Quantas vezes vou ter que enterrar quem eu amo Quanto mais guerras, mais pessoas chorando Quem comprometeu que essa guerra não acampalha e vai se tornar um deus E esse sonho seu, agora também é o meu Quando a música de suco, seu objetivo é quando mude Uma revolução sem usar a força, só que um dia eu vou roxar da voz eu mais gole Lando da vila da chuva, armou uma matira e me desescolhe Ou você mata a sua linda, ou garota morre Mil pensamentos da cabeça, minha mão agonai Não mora desde o que a gente faz É só de pensar, tudo que eu tive que ver E a Reif decidiu se sacrificar Pra que eu não tivesse que escolher Nos braços eu vejo o meu melhor amigo morrer E ele me disse que eu e a Cona temos que sobreviver Pois nesse dia, que acabou o amor E eu decidi que o mundo iria conhecer a minha dor I'll make you feel my pain I'll make you feel my pain Burn it all into the ground When we make that start ring sound I'll make you feel my pain I'll make you feel my pain I'll fuck you I'll burn your pain I'll make you feel my pain I'll make you feel my pain Eu ainda não sei como ter a paz Mas essa maldição de eu vou quebrar Se não existe a paz Então eu vou criar Descubro que o livro do meu mestre Foi esperando pelas minhas palavras Na hora tu decidi poupar minha vida Pra seguir os ensinamentos do Giraia Diz que luto por um mundo melhor E que nunca vai se correr Eu vou acreditar em você Vou usar o que me resta do meu poder Do que eu fiz eu poder desfazer E todo mundo reviver Pra eu pedir perdão já é tarde demais Mas se eu acredito em você Naruto Eu sei que é você que vai trazer a verdadeira paz Eu sei que vai trazer a verdadeira paz